Espanhado então, tamanho de cabelo que parece um fudo. Pode ter sido, caiu, tomara que tenha só um pneu furado. E daí quem quer saber um pouquinho mais de Leão, no outro vídeo, quando eu estive aqui na outra vez, também tem aí, na terceira temporada, mostra um pouquinho mais a cidade aí, da maior igreja das Américas que tem aqui, mais umas coisinhas ali, mas hoje não vai ser de passeio aqui na cidade, vamos tocar direto ali para o lago, que é Margeia, Managua, tomar um banho lá, porque ontem foi complicado o nosso passeio lá no vulcão, eu tomei um banho de lenço, mas mesmo assim não ficou legal. Tem que tomar um banho de verdade agora, aproveitar que está calor, e depois vamos lá para Maasaiia. Bastantes construções antigas da cidade, é uma cidade colonial, reserva bastante dos casarios, aqui já é mais novo, mas ali para trás tem lugares mais antigos. E aí Se inscreva no canal. Vamos lá tomar um banho agora. Samuel acabou de doar o barbeador pra ele. Ele nunca mais vai fazer a barba até chegar em casa. Me doou o sabonete. Antes ele tomava banho só com o sabonete. Agora ele tá tomando banho só de shampoo. Até no lugar do sabonete. Pensa um cara que tá fazendo Nutella. Olha só a cara dele. Agora... Vamos tomar um banho ali. Esse é o lago Managua. Ali tá o vulcão Momotombito. Aquele é o vulcão Momotombo que ainda tá soltando a fumaça lá. Faz alguns anos que ele teve a última erupção aí. Acho que uns 3, 4 anos, uma coisa assim. E a capital Managua é na borda daquele lado de lá. A gente vai passar pelo meio dela pra ir pro vulcão Maçai ainda. Mas agora é a hora do banho. E aqui estamos. Vamos ver como é que tá essa água aí. Até uma respingada aqui parecia que tava morna. Vamos dizer que não tá gelada. Mas também não tá quente. Porque indo lá vai ficar legal. Banho de meia hora e vambora. Banhado então. Aí ó. O tamanho tá cabelo que parece um pudro. E o meu tá desse jeito aqui. Tá quase na hora de cortar ele de novo. Agora vamos pra lá. As motos tão lá em cima ainda. Aquela hora Samuel tava tentando dar tranco numa moto ali. Mas acabamos descobrindo que a vela tava queimada. Daí não adianta. Não tivemos o que fazer pra tal cara. Vai ter que ir atrás e comprar uma vela agora. E a gente vai lá pro vulcão. Tava vindo. Samuel sumiu do retrovisor. Aí um cara. Bom. Parei pra esperar ele na beira da rua aí né. Como ele não vinha. Um cara de uma caminhonetinha passou. Falou alguma coisa como sequedou. Ou algo assim. Que pode ter sido caiu. Tomara que seja só um pneu furado. Ou sei lá. Coisa mais simples. Acabada a gasolina. Vamos ver. Não tá aí. Pelo jeito foi essa gasolina. Gasolina? Então. Menos mal. Dança aqui tá legalzinho. Dança de final de tarde. É quase seis horas já. Vamos ver se vai dar pra entrar lá. Não sei até que horas que é. Sei que ia dar cinco pra frente. Paga um extra. Pra poder ver. O negócio a noite lá. Agora. Eu não sei até que horas. Que se pode entrar né. Talvez até seis só. Conseguimos chegar a tempo. De poder entrar no fogão. Não entramos ainda. Porque estamos na fila. O sol já se pôs ali. A gente vai chegar lá. Já escurecendo. Mas a moral da história. É chegar lá. Pra ver a lava. Lá no buraco. Só que hoje tem bastante fumaça. Que a gente vê aqui da estrada. Não sei se vai dar pra ver muita coisa. Mas. Alguma coisa vai dar pra ver. E olha lá. Aquela fumaça mais preta. Isso ali tudo é do vulcão. Que hoje tá. Um pouquinho mais. É. Ativo do que outros dias. E essa lava aqui ó. É de mil setecentos e sessenta e dois. E teve a erupção recente aí. Também. E o custo é de dez dólares. Então tá visto aí. O vulcão Massaya. Vimos um de longe. E agora outro de cima. De perto. E aí Samuel. Tá aqui no escuro. Na minha frente. Vocês não tão vendo. Mas eu tô vendo. Um pouco. O que que achou disso aí? Ah eu acho que é uma energia perdida né. Poxa. Podia tentar aproveitar esse negócio. Né. Que dó. Que dó. Bora alguém pensar alguma coisa pra fazer com isso aí. Já que a Dilma deu a ideia de estoque a venta. Alguém podia tirar uma forma de aproveitamento de energia desse buraco aí ó. Então tá aí ó. Barraca do Samuel. Minha barraca aí. Aquelas luzes ali são do outro lado do lago Massaya. E aqui na frente dele que a gente vai acampar. Olha aí ó. Meio do matão aí ó. Olha o tamanho dessa árvore. E. É. Não estamos tão sozinhos assim. Até ó tem um dos comentários no Ioverlander que diz que isso aqui não é um lugar muito seguro. Que o ranger ou policial aí do parque falou. Isso aqui é um parque nacional do vulcão Massaya. Mas a gente tá bem mocado aqui. Espero que não aconteça nada. Então se curtiu o vídeo aí já deixa aquele like. Se não é inscrito se inscreva. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.